Teorias mais assustadoras. Quando você está sozinho e escuta alguém chamando o seu nome, pode ser uma presença maligna tentando se comunicar com você. Se você ouvir um barulho embaixo da sua cama, não olhe, porque você não verá o que está lá, mas o que está lá verá você. Deixar uma cadeira virada para a sua cama durante a noite é um convite para que algum espírito observe você enquanto você dorme. Sentir um arrepio do nada pode ser um sinal da presença de espíritos malignos no ambiente. Quando você se arruma na frente de um espelho meia-noite, um espírito pode aparecer no espelho. Quando você sonha com pessoas estranhas, pode ser que tenha espíritos te observando enquanto você dorme. Um dos lugares mais assombrados de uma casa é o quarto. E aí Obrigado.